E aí galera ligado do Kicks TV, do Maurício Nava, esquentista viva da Kicks. Hoje vamos pro Peri, Red Bull Play Maria, eliminatório aqui do Rio de Janeiro, de Niterói, cidade aí que pô, uma história maneira no skate, na música, então boa satisfação aí, ser chamado pra julgar e fazer demonstração nesse campeonato, vamos ver o que vai rolar aí, me abarrem manual, adoro, então gratificação total, é isso. E aí 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 Tá aí, ó. Não vai sair de nada, não vai sair de nada, não vai sair de nada. Pessoal, parabéns aí da organização, o evento do Flush Style. Isso é algo maneiro, mas tem que contar que a presença da galera que vem bem presa. A gente vai do Rio de Janeiro, valeu! Bom, o campeonato é o Flush Style. Cheirou acessando várias palavras pesadas. Vou fazer uma pergunta aqui com uma rapazada aqui. E aí? Essa é a pergunta? Para isso? OK. Vamos lá. Vamos lá. E aí? NOS 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.